e fala pessoal aqui quem fala luiz felipe esse é o primeiro vídeo do canal canal to aqui com o projeto hello como assim esse jogo tem que baixar pelo a peito de fala errado mesmo eu tenho uma linguapresa e eu vou fazer aqui um vídeo tipo o primeiro vai ser de jogo mas depois você conhece o estado das coisas legais e isso não vem no vídeo mas vocês gostam de seu like valeu obrigado e ouvido vai começar agora tá bom tchau aí se alguém me conta vou logo matar em tô falando sério e aí joguinha fazer e aí parceiro é co bota ou do seu pato do caramba que nós corta ainda para só para humilhar em ô aqui nós é o zep e pipiu aqui nós é o zep e pelo nossa eu já comecei com tudo você comecei já caiu na linha gente eu já caí com tudo na linha do cara malandro caraca pedi caraca pessoal nossa velho vacilo hein muito vai ser pessoal e aí gente aqui o pipa que eu cortei vou pegar e eu vou mostrar para vocês é como é que coisa né como é que cola como é que apara nesse jogo e aqui tem os minutos que tá poder botar ou tá em e aqui é aí e aí eu vou subir aqui e sim pessoal eu pausar aqui né porque né ela coisou aqui negócio da negócio aqui né minha sobrinha nossa o castelo doечão e tudo bem趣om o practical é amigatado bom aula eu vou ouvir que é o da sua linha vou vou ó ó ó ó ó ó pegar o pior é pode uma boa tal tá opos pato potei aparelho aí pessoal para representar vocês com tem aparelho Esse daqui foi pra vocês, hein? Só corte de qualidade de monstra. Então, pessoal, eu tô voltando aqui. O primeiro vídeo do canal, a gente já mostrou que a gente tá aqui. A gente já mostrou que a gente é dica. A gente já mostrou que aqui não é só o... Aqui, o que a gente só representa é o Rafa. É um canal muito legal que eu vejo. E é muito legal o canal do Rafa. Eco! Coloca a outra, são os patos! Mano, esse canal eu gosto muito, eu vejo. E é por isso que eu baixei o projeto Hello. Que... Assim, eu posso, né? É muito da hora esse jogo. E vocês têm que ir em algum vídeo dele. Ou em outro, qualquer um. Vocês têm que baixar pelo apertório, mas como eu disse no começo do vídeo. Tudo bem, beleza. Agora esse daqui, ó. Ó. Esse daqui foi pro Rafa. Esse daqui foi pro Rafa. Ainda paro, ainda paro. O Rafa foi no YouTube, né? Pipelo. Ai! Gente, eu cortei ainda, mas... Pelo menos, eu cortei um pro Rafa, né? Agora, tchau, pessoal. Se vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like. Obrigado, valeu.